Vamos aproveitar aqui no Camisa 10 e ouvir o técnico do Corinthians, Fábio Carilli. Ele conversou com a imprensa nas últimas horas e ainda repercutiu toda aquela polêmica com a guirre, cumprimentou ou não cumprimentou. O Carilli disse que ainda não tem a dimensão do que as palavras dele podem causar. Vamos aproveitar e ouvir aqui no Camisa 10 o técnico Fábio Carilli. Me assustei. Eu ainda não tenho noção das coisas que eu falo, o que pode crescer, o que pode ser algumas declarações que eu falo. É algo que eu tenho que aprender bastante. Mas a minha essência eu não perco. Eu vou fazer, desde que eu renovei meu contrato com o Corinthians, eu deixei claro ano passado que esse ano eu ia, fui no Deportivo Lara, o técnico Deportivo Lara, a gente teve uma conversa muito legal. Não vou mudar a minha essência. Amanhã eu faço isso sim. Algo que eu quero deixar muito claro, por tudo que eu escutei hoje da assessoria minha e da assessoria do clube, que parece que eu cheguei para a coletiva pós-jogo de São Paulo. Falei, pessoal, antes de qualquer pergunta, eu quero falar o que aconteceu. Respondi sobre o jogo, respondi sobre os desfalques, respondi sobre o gol tomado. E no meio da coletiva veio a pergunta, porque a guirre foi para colocar panos quentes para o jogo, e eu falei a verdade. Eu falei a verdade. Tanto que ele mesmo não reconhecia, ele falou depois. Então, longe de colocar um clima de guerra para o jogo, longe de... Não pensei nisso, eu fiquei chateado pela atitude. Então, não tenho nada contra Diego Aguirre, não tenho nada contra o São Paulo, mas fiquei chateado com aquela atitude. Está se falando também que ele tem o costume de cumprimentar no final do jogo. Se ele tivesse me falado isso, eu teria pedido desculpa. Desculpa, se você tem esse ritual. Mas na hora ali ele respondeu que não reconheceu, que não conheceu, e isso me deixou chateado sim. Ponto final, segue o uruguai, ele trabalha para que o São Paulo classifique amanhã, e eu trabalho muito aqui para que a gente classifique amanhã. Aí então, o técnico do Corinthians, Fábio Carilli, colocando um ponto final, né, em toda essa polêmica aí do cumprimento ou não do técnico Aguirre, uruguaio, treinador do São Paulo. E aí